Na última semana, o assunto remédio foi muito comentado dentro do município de Paranatinga. Por isso mesmo, o site TV Web Paranatinga News veio hoje até aqui a Secretaria Municipal de Saúde procurar o secretário, Elidio Oliveira, para podermos conversar e buscar do secretário mais informações, esclarecimento, como que está hoje, nesse momento, a real situação do município de Paranatinga em questão de remédios para os PSF, farmácia básica e até mesmo hospital, pronto-socorro municipal. Então, confira agora a nossa reportagem com o secretário, que vai dar mais esclarecimentos para a nossa população de como que está a situação de medicamentos no município de Paranatinga. Em relação a medicamentos, nós estamos trabalhando para suprir a necessidade, tanto da farmácia hospitalar, quanto da farmácia básica. Nós, até o momento, já compramos R$ 400 mil aproximados, pouco mais de R$ 400 mil, para a farmácia básica e hospitalar da saúde pública em Paranatinga. A medicação está chegando aos poucos, haja vista que o pregão que foi realizado é um pregão eletrônico e há empresas do Brasil inteiro que participaram, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, cada uma ganhando seus respectivos lotes. Foram 45 empresas que participaram e ofertaram lances na compra de medicamento no pregão que foi realizado no dia 2 de maio. Na questão da farmácia hospitalar, nós tivemos um problema no final de semana, mas no domingo mesmo foi resolvida a questão de medicamento. Inclusive, tivemos duas cirurgias de emergência no domingo à tarde, duas vidas que foram salvas aqui em Paranatinga, em nosso centro cirúrgico. Então, em nenhum momento, isso comprometeu, de fato, a situação do funcionamento da unidade. O que nós temos feito nesses últimos dias é trabalhado, toda a equipe trabalhando incessantemente para que essa situação seja resolvida. A farmácia básica hoje, as unidades, os ESFs, acredito que no máximo em 10 dias nós teremos essa necessidade suprida. Como eu disse, já está chegando o medicamento. Outros, as empresas estão começando a despachar agora. Alguns outros produtos estão em falta do mercado brasileiro. Falta em sumo para a fabricação de alguns produtos. Algumas empresas estão pedindo cancelamento das vendas de produtos. No entanto, aquilo que nós estamos conseguindo comprar no mercado, que foi atendido por meio do pregão, nós estamos realizando essa compra. Repito, R$ 400 mil já foram compra e medicamento. Estamos publicando hoje uma dispensa emergencial para equipamentos, para produtos hospitalares, no valor de R$ 160 mil, que acredito que até o final da semana já estará no município esses produtos. Então, temos trabalhado, estamos empenhados nessa situação. A equipe da saúde não tem parado, tem trabalhado para que a situação seja resolvida. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma